No Tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre as possibilidades do Grêmio, as negociações que o Grêmio quer contratar e sobre propostas que o Grêmio já fez por alguns jogadores. Vamos atualizar vocês sobre alguns nomes, beleza? Antes de começar o vídeo, também quero lembrar que vocês têm que baixar a OneFootball. Mas por que, No Tag? Por que a gente tem que baixar? Cara, primeiro, por lá vocês conseguem acompanhar todas as notícias do futebol e também ver as tabelas de qualquer campeonato, qualquer campeonato, mano. E mais, a Bundesliga, que agora tá voltando, né? Vocês vão conseguir assistir de graça no aplicativo, mano. É sensacional. Então, baixa ele, o link tá na descrição, é tanto pra Android como também pra iOS. Tem o link na descrição e tem um QR Code aparecendo aqui na tela também, caso vocês estejam pelo computador. É só posicionar o celular, abrir a câmera e botar o celular aí no QR Code que vocês vão conseguir baixar o aplicativo. Pelo link na descrição, então, ou pelo QR Code pra ajudar aqui o canal. Tamo junto? Vamos lá, então, Brujada. Vamos começar. Primeiro de tudo, teve uma reunião com o Conselho Deliberativo do Grêmio, onde foram tratados os assuntos de negociação, de reforços, né? Falado sobre o que o Grêmio deseja, porque a situação não tá fácil, a gente sabe. Então, foi passado pro Conselho que o próprio Romildo falou, o Grêmio tá buscando um 8 e um 10. O Grêmio vai trazer um 8 e um 10. Beleza? Beleza. Porém, o Grêmio também começou a gesticular aí a possibilidade de trazer um ponta. Até porque perdeu já o Léo Chu, tava perdendo o Ferreira. Essa situação do Ferreira a gente não sabe como é que vai terminar. A gente não sabe como é que vai terminar. Então, o Grêmio também fez proposta pelo Keno, jogador do Atlético Mineiro. Eles confirmaram, os próprios dirigentes lá do Atlético Mineiro confirmou que teve contato, sim, pelo Keno. Porém, o Atlético Mineiro não deseja liberar o jogador. Keno é um jogador, cara, eu gostaria de ver ele no Grêmio, velho. É um jogador que é promissor aqui pro Grêmio. Eu acredito que se o Grêmio desse uma investida mais forte ali e tentasse trazer ele, mano, ia ser muito interessante. A proposta é a seguinte, ó. O Grêmio ofereceu 2 milhões de dólares. 2 milhões. E depois aumentou. Primeiro foi 2 milhões, depois foi 3 milhões de dólares. Porém, o Galo não aceitou, cara. Não aceitou essa proposta. Pelo Keno. Mas, cara, é aquela coisa, velho. Eu tentaria ainda investir mais. O Grêmio tá com dinheiro, mano. O Grêmio tá com dinheiro. Entendeu? É um jogador de 31 anos. É um jogador de 31... É um jogador de 31 anos. Sim. É um jogador de 31 anos. Mas, cara, é promissor. Por que eu digo que é promissor? Porque no Grêmio, velho. No Grêmio, esse jogador, eu acho que faria muita diferença, cara. Faria muita diferença. Um ponta mais maduro é uma coisa que a gente não tem. Faz tempo que a gente não tem, inclusive, né? Então, eu acho que seria uma promessa ali pro Grêmio de um jogador mais experiente. E que a gente sabe que tem um bom futebol. Ele joga muito bem. É um jogador explosivo. Um jogador que é bem objetivo. E, cara, eu não sei se o Grêmio não vai tentar aumentar mais ainda pra trazer ele. O jogador, ele tem cinco partidas só pelo Galo. Então, ele ainda conseguiria jogar pelo Grêmio aí no Brasileirão. É uma das possibilidades. Essa informação vem lá do Globo Esporte, tá, gurizada? Outra coisa. Outro nome que veio lá da Rádio Pachola. Meus parceiros aqui, a Rádio Pachola. Eles trouxeram a informação que o Grêmio tá atrás também do Jamilton Campas. Meia Ladotolima. O jogador tem 21 anos. Ele é um meia-armador, mas também faz uma função de box-to-box. É um jogador que o Grêmio fez uma proposta no dia 4. Fez uma proposta no dia 4. As negociações aí estão com o executivo de futebol, o Diego Serri. E a negociação que o Grêmio tentou, né, pelo jogador, foi de 4 milhões de dólares. A proposta foi de 4 milhões de dólares. Cerca aí de 20 milhões de reais. O que tá empacando aí pra essa negociação não andar é a família do jogador. Que eles estão pedindo 1 milhão de dólares. Eles têm 20%. Eles têm 20% do passe do jogador. Então, eles queriam ficar com 1 milhão. Pegando pela cotação atual hoje, e pelo valor que o Grêmio ofereceu, eles iriam ficar com 800 mil mais ou menos. Então, eles queriam 1 milhão. Cara, por que o Grêmio não coloca esses 200 mil de diferença? Eu tô arredondando, tá? 200, 200 e poucos mil de diferença. 4 milhões e 200, 4 milhões e 300. O Grêmio tá com dinheiro, velho. Tá precisando de um meia. Ele é a solução pros nossos problemas? Aí eu não sei. Aí eu não sei. Mas, o Grêmio precisa contratar. Se viram algo nesse jogador, viram que o cara é bom, tentaram. Porra, mano. 200 mil a mais, então contrata ele. Eu vi alguns vídeos, eu gostei. Gostei do que eu vi. Mas eu confesso que eu não conhecia. Eu não sei se é outro Pinares. Não sei. Pode ser. Não tô falando que o Pinares seja ruim. Mas, não sei se é a função que a gente precisa. Enfim, cara. O empresário também que tá intermediando essa negociação é o Pachon. Que é o mesmo empresário que intermediou a negociação do Borja no Grêmio. Então, esse é um dos meio-campo aí. Um dos meias, né? Que o Grêmio tem bastante interesse. Então, o Grêmio quer e vai buscar um 8 e um 10. Um volante e um meia. E esse pode ser um dos nomes. Beleza? O atacante já veio. Já veio o Borja. Ponta. O Romildo não falou nessa reunião que o Grêmio procura um ponta. Mas, pelo que a gente tá vendo, pelo que a gente tá sabendo dos bastidores, o Grêmio tá se embuscando porque a situação do Ferreira tá complicada. Ele não renovou ainda. Ele não vai sair do time. Pelo menos não saiu lá pro Atlanta. Mas, ele tá resolvendo esses embrólios. Não tá resolvido ainda. Beleza? E outra coisa também é a situação do Borja, mano. Ele tá treinando com bola desde o primeiro dia que ele chegou. E, segundo o preparador físico do Grêmio, ele tá muito, muito bem pra estrear já contra a Chapecoense. Então, o Borja pode fazer, sim, a sua estreia contra a Chape. Porque o Grêmio já registrou, já tá tudo certo com o Borja no BID. Então, ele pode fazer sua estreia na segunda-feira, às 8 horas da noite. Beleza? Essas são as informações que temos até hoje, até agora. Coisas verídicas, coisas concretas. Que vocês sabem que aqui é só informação que me chega, que acontece, mano. Não vou inventar coisa aqui. Não vou trazer nome de jogadores mirabolantes aqui que não passou nos bastidores do Grêmio. O que foi me trazido, o que eu busquei de pessoas confiáveis. São essas informações. Beleza? Deixa o teu like, se inscreve no canal. Não se esquece também de me seguir lá na buia, buia.live.noteg. Lives todos os dias lá, gurizada. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho